Tapete Way, olha, o que você encontra aqui é brincadeira, ó. O que tem de tapete aqui, gente, é muita coisa e o preço é o seguinte. Preço à vista, vamos fazer em quanto? Em quatro vezes. Em quatro vezes, sem juros. Então, sem contradir tudo. Vamos mudar todos os tapetes de casa, né? É claro. Que é bom, fica bonito, valoriza o ambiente. Exato, e tem que pensar na mamãe, né? O dia das mães está chegando. E tem cada presentão aqui pra mamãe, hein? Nossa, tem que ter presentão. Ó, Tapete Way, olha só essa promoção. Esse que está aqui na parede, eu quero mostrar porque é maravilhoso. É bonito mesmo, gente, olha. É um tapete oriental esse. Esse oriental tabacou, a medida dele é 2 por 3. Quatro pagamentos de 37,47. Gente, antigamente falavam assim, é tão caro o tapete oriental, não sei o quê. Quatro pagamentos de 37,47. Vale a pena mesmo. Desse lado aqui, ó, tem mais um oriental, né? Esse, também é oriental tabacou, a medida dele é 2 por 2,50. Quatro pagamentos de 31,22. Esse que eu estava em cima é macio, hein? É macio. Agora tem mais, ó, extra persa. Esse aqui é o extra persa? Esse é o extra persa tabacou, a medida dele é 2 por 2,50. Quatro pagamentos de 47,46. E tem uma passadeira aqui também, aliás, não tem uma. Tem uma pilha de passadeira aqui na Tapete Way, ó. Você pode escolher várias cores, vários modelos. A passadeira está saindo quanto? Essa passadeira extra persa da tabacou, a medida dela é 80 por 2,70. Quatro pagamentos de 20,50. De 20,50 é o preço? Exatamente. Vale a pena. Agora, vem cá, vamos aproveitar que tem uma senhora aqui comprando. Dá licença um minutinho. Tudo bem? Qual é o seu nome? Tudo bem, Ana Luz. Ana Luz, você está procurando um tapete para a sala, para a casa? Não, eu já estive aqui, né? E um ficou legal. O outro ambiente já ficou... Já veio buscar um outro tapete? Um outro, é. Tá certo. Então não compra um. Você compra vários. Vale a pena mesmo. E o preço à vista tem quatro pagamentos, hein? Tapete Way. Fica lá, Henrique Dumont, número 19. Na altura do 1.500 da rua Antônio de Barros. Telefone para a informação? É 218-3400. Aproveita essa promoção. Corra!